Mãe, eu ia convidar você a fechar os seus olhos, os seus olhos, escute isso. Quando o mundo é mais certo, não se desespere. Olha o que ele falou também. Deus proverá, para você, uma solução, meu irmão. Quando estivés triste, olhe para o céu. Sabe por quê? E clame ao Senhor, que ele te ouvirá. Os seus problemas não são maiores do que eu. Eu sou fiel e te ajudarei. Vem, filho meu, se tiveres vontade de chorar. Chore. Eu sou fiel e te ajudarei. Eu sou fiel e te ajudarei. Eu sou fiel e te ajudarei. E hoje eu te digo que o seu namoro Quando eu cheguei, eu te responderei Não tem mais, não resista, sai em frente Porque eu te ajudei Pois eu também mais não sou maiores do que eu Eu só fiei e te amarei E o meu se disseris, vontade de chorar Sobe a minha calma Jamais tem minha tristeza, não me conta de você Eu só fiei e te amarei Eu só fiei e te amarei Você pode apagar de mim?